E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre fontes constitucionais do direito administrativo. Para se falar de fontes constitucionais, é preciso ter em mente que o país, que o Brasil, é um país federativo. Tem uma estrutura federativa bastante peculiar que se divide em três níveis. De acordo com o artigo 1º e com o artigo 18 da Constituição da República, a nossa federação é formada pela União, pelos Estados e também pelo Distrito Federal e, num terceiro nível, pelos municípios. Todos sabem que, até 1988, os municípios não eram considerados esfera política, esfera autônoma da nossa federação. Os municípios eram apenas entes da administração indireta dos Estados. No entanto, com a Constituição de 1988, a nossa federação passou de bipartite para tripartite. Então, nós temos três níveis federativos e, nesses três níveis federativos, nós teremos fontes constitucionais do direito administrativo. Por que isso? Porque cada nível federativo detém autonomias. Detém autonomia de governo, autonomia legislativa, autonomia de administração e, também, de organização. E essas autonomias de administração e de organização, principalmente, permitem que cada um desses níveis da federação tratem da gestão das suas pessoas, ou melhor, dos seus agentes públicos, tratem do seu patrimônio, tratem dos seus processos administrativos e, assim por diante. Então, da autonomia política dos entes da federação, decorrem autonomias de administração e de organização e é isso que permite que todos esses entes da federação criem fontes de direito administrativo, inclusive, de nível, de patamar, de categoria constitucional. A fonte mais importante, ou melhor, a fonte constitucional mais importante do direito administrativo brasileiro é, sem dúvida nenhuma, a Constituição da República Federativa do Brasil, editada em 1988. Essa é a nossa fonte mais relevante. Essa Constituição é bastante rica em normas de direito administrativo, ela traz um conjunto bastante elevado de regras que cuidam do funcionamento da administração pública e, além disso, ela traz um rol sistematizando os grandes valores, os grandes princípios do direito administrativo. E é exatamente por esse grande número de normas em princípios de direito administrativo que nós dizemos que a Constituição de 88 operou uma forte constitucionalização do direito administrativo. Muitos temas, se não todos os temas praticamente do direito administrativo, têm algum fundamento na Constituição, alguma regra ou princípio que trata desse tema lá na Constituição. Essa constitucionalização do direito administrativo, ou seja, esse movimento de se inserir muitas normas e muitas regras de direito administrativo na Constituição, tem efeitos positivos e efeitos negativos na prática. Um efeito negativo que eu poderia mencionar aqui é o enrijecimento da disciplina jurídica da administração pública e, de certa maneira, a mitigação da autonomia federativa. Na medida em que a Constituição de 88 insere muitas normas e princípios, ela acaba enrijecendo, diminuindo o espaço de criatividade, de criação dos estados e municípios e nem sempre isso é bom, porque isso acaba gerando um enrijecimento de gestão em certas matérias. O ponto positivo é que, de certa maneira, essa constitucionalização acaba elevando a padronização do nosso direito administrativo, independentemente do nível político em que nós estamos. Se nós compararmos o direito administrativo brasileiro, embora nós tenhamos aqui uma federação tripartite, nós perceberemos que esse direito administrativo brasileiro ele é muito mais padronizado, ele é muito mais uniforme, por exemplo, que o direito administrativo na Alemanha, que o direito administrativo nos Estados Unidos e em outros países que adotam uma estrutura federativa. A federação brasileira é muito mais centralizadora, muito mais uniformizadora do que outras federações. O que a Constituição de 88 menciona em termos de direito administrativo? Quais são os principais temas que estão tratados na Constituição de 88 sobre essa disciplina? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui com vocês as normas que cuidam da administração pública lá nos artigos 37 e 38 e também as normas que cuidam de servidores públicos nos artigos 39 a 41 do título 3 da Constituição, que é o título que fala da organização do Estado brasileiro. Esses artigos 37, 38, 39, 40 e 41, cinco artigos, portanto, são os principais a respeito da administração pública brasileira. Neles nós encontramos os princípios, regras sobre servidores, regras sobre o regime previdenciário dos servidores, nós encontramos normas sobre improbidade, sobre direito de usuários de serviços públicos, sobre concursos públicos e assim por diante. Então, os artigos 37 a 41 são fundamentais. Além disso, há vários outros artigos, há vários outros artigos para além do 37 ao 41 que cuidam de temas de direito administrativo. Então, eu fiz uma lista exemplificativa, depois olhem o slide com calma, dêem um pause aí para olhar o slide com calma, pausem um pouquinho o vídeo e vejam o quanto de normas a Constituição da República traz sobre essa disciplina. Então, vejam, nós temos lá na Constituição normas sobre órgãos da administração direta, como os ministérios. Nós temos lá na Constituição normas sobre entes da administração indireta, sobre empresas estatais, sobre autarquias e assim por diante. Nós temos algumas normas sobre bens públicos, a Constituição traz um rol dos bens públicos da União e dos bens públicos estaduais. Nós temos normas, principalmente no artigo 21, no 25 e no 30, sobre serviços públicos, serviços públicos da União, dos Estados e dos Municípios. Temos também normas sobre intervenção do Estado na economia, intervenção direta, seja por monopolização, seja por participação em concorrência com empresas privadas. Temos também normas sobre intervenção indireta, normas sobre regulação, sobre fomento. Temos regras de restrição da liberdade e da propriedade, principalmente sobre desapropriação. Todas as modalidades de desapropriação que nós temos no direito brasileiro estão na Constituição da República. E temos normas de processo administrativo e também de controle. Então, vejam que praticamente todos os temas do direito administrativo geral têm alguma regra ou princípio lá dentro da Constituição de 88. E é por isso que esta Constituição figura como o principal diploma de direito administrativo no Brasil. Além disso, nós temos no nível dos Estados as Constituições estaduais, as esquecidas Constituições estaduais. Praticamente nenhum curso de direito no Brasil na graduação trabalha o direito constitucional estadual. Nós nos formamos muitas vezes sem sequer ler as Constituições estaduais. Pouca gente conhece as Constituições estaduais. Mas elas são fundamentais para o funcionamento da administração pública de cada Estado. Está certo? Porque cada Estado tem a autonomia de se administrar e também a autonomia organizacional. Vejam, a Constituição da República no seu artigo 25 prescreve o seguinte, os Estados organizam-se e regem pelas Constituições e leis que adotaram, observados os princípios desta Constituição. Então, a Constituição de um lado permite que os Estados editem Constituições próprias, mas de outro, exige que essas Constituições próprias mantenham alguns vínculos mínimos com padrões estabelecidos pela Constituição da República. Então, esta parte final do artigo 25, observados os princípios desta Constituição, na verdade, esconde ou alberga o princípio da simetria federativa. O princípio da simetria federativa que é bastante utilizado, principalmente pelo STF, para esclarecer se uma norma ou outra da Constituição da República deve ser reproduzida obrigatoriamente pelas Constituições estaduais ou não, tá bom? Apesar desse princípio da simetria, é óbvio que as Constituições estaduais têm espaços de criação próprios, não é? Elas podem tratar de princípios, então elas podem lá prever princípios que não estejam no 37, elas podem criar princípios diferentes para a administração pública estadual, não é? Desde que respeitem a base constitucional geral, não é? A base da Constituição de 88. Elas podem tratar de organização administrativa, de criação de suas autarquias estaduais e assim por diante. Elas podem tratar dos processos administrativos estaduais, dos agentes públicos, de controle dos bens estaduais e assim por diante. Então vejam que existe um espaço aí importante para a criação de direito administrativo no nível dos Estados. Além disso, em terceiro lugar, nós temos também as fontes constitucionais locais. As fontes constitucionais locais nada mais são do que as leis orgânicas dos municípios. O artigo 29 da Constituição da República prevê o seguinte, o município reger-se-á por lei orgânica. E lá no final do 29 se diz, as leis orgânicas atenderão os princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição estadual. Então vejam, a fonte constitucional local é a lei orgânica. A lei orgânica, porém, editada aí de acordo com o artigo 29, deve responder, deve respeitar, melhor dizendo, as normas gerais da Constituição e as normas da Constituição do Estado em que o município se insere. Tá bom? Na lei orgânica, geralmente, se disciplina a estruturação dos poderes municipais, que são o legislativo executivo, o município não tem judiciário. Também na lei orgânica se trata da administração direta e indireta locais, se trata dos servidores públicos do município, dos princípios de funcionamento da administração, de processo administrativo, tarefas executivas e assim por diante, como serviços públicos, como poder de polícia local e, enfim, há muitos assuntos também de administração pública que são objeto das leis orgânicas. Então, vejam que os municípios acabam gerando, acabam criando fontes constitucionais e, por óbvio, os municípios também são criadores de direito administrativo. Notem apenas que, como eu já disse, o federalismo brasileiro é muito rígido, é muito centralizado, não é mesmo? E, por conta disso, a Constituição de 88 acaba amarrando demasiadamente a vida dos municípios. Então, nós temos no Brasil uma forte padronização do direito municipal e também da organização administrativa municipal. Está certo? Então, embora tenha autonomia, a Constituição de 88 ao prever muitas regras que tratam lá de funcionamento do município, de conteúdo de lei orgânica, no final das contas, acaba por padronizar bastante o nosso direito municipal. E, para terminar, eu não poderia deixar de falar aqui sobre emendas constitucionais. Nós temos a Constituição da República, as Constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios. Além disso, nós temos as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas, em regra, alteram as fontes constitucionais. Então, nós temos emendas à Constituição da República, às constituições estaduais e também podemos ter alterações da lei orgânica municipal. Além disso, tomem cuidado. Por quê? Porque as emendas constitucionais podem ter norma própria. Então, vou dizer isso de outra maneira. A emenda pode modificar um texto da Constituição e, além de modificar um texto da Constituição, ela pode ter uma norma própria que fica no seu texto, no texto da própria emenda, que não ingressa no texto constitucional. Então, muitas vezes, não basta analisar a Constituição emendada. Nós precisamos analisar a Constituição emendada e, além disso, o texto da própria emenda, porque ali pode existir algum tipo de norma autônoma em relação ao texto constitucional propriamente dito. Tá bom? Isso é muito, muito relevante. Outra coisa, a Constituição da República estabelece alguns requisitos para a edição de emenda constitucional. Nós temos requisitos formais, ou seja, a emenda deve ser editada em respeito às normas de processo legislativo, então, esse é um requisito de legalidade formal. A emenda deve respeitar os requisitos de propositura, ela deve ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, deve ser aprovada por dois turnos e por três quintos dos membros de cada casa. Então, esses são requisitos para a aprovação de emendas à Constituição da República, requisitos formais de processo legislativo. E, além disso, existem requisitos de legalidade material, tá certo? Então, as emendas devem respeitar as cláusulas pétreas, elas não podem tratar de alguns conteúdos que são petrificados pela Constituição da República. Então, por exemplo, a Constituição veda que as emendas tratem de estrutura federativa, tratem de tripartição de poderes, de voto, de direitos e garantias fundamentais. Então, não poderia uma emenda, apenas a título de exemplo, extinguir o devido processo legal. Não poderia uma emenda modificar a Federação Brasileira que é tripartite para uma federação bipartite de dois níveis apenas. Não poderia uma emenda reduzir os três poderes a dois poderes ou aumentar os três poderes a quatro poderes. Tá certo? Então, as emendas, além de observarem os requisitos formais do processo legislativo, devem sempre observar as cláusulas pétreas. Tá bom? Bom, para concluir, deixei aqui também de novo, como em toda aula, um conjuntinho de obras de referência para quem quiser se aprofundar. Vou só destacar aqui duas delas, a obra da professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, que é uma obra bastante importante que trata das competências na Constituição de 88 e também destacar um artigo do professor Caio Tasto, do Rio de Janeiro, que fala das bases constitucionais do direito administrativo. O professor Caio Tasto, já falecido, foi um grande jurista, muito expressivo no nosso direito administrativo e escreveu esse importante artigo sobre as bases constitucionais do nosso direito administrativo. Esse artigo é anterior à Constituição de 88, mas ele é muito, muito relevante para nós entendermos o papel da Constituição nessa disciplina. Tá bom? Grande abraço. Abreço. 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 Abreço.